. . Mãe! Mãe! É, mas mamãe não cai não, pai, mamãe não cai não, mãe fica aí, ela diz que tá com os pés doentes lá no canteiro, não sei o que, senta aí mãe Segunda dose, né? Segunda dose, né? Senta, mãe, senta aí Outra foi do outro lado, mãe? Outra foi do outro lado Tá doendo, mãe? A outra que ela tomou também foi Coronavac, foi? Tá doendo, mãe A gente sabe que é manhã, é meio mundo aí Acerta um café, vim, tem café Café? Os responsáveis é... Alô, Zão, obrigado Pessoal da saúde Pessoal da saúde Da saúde aqui de Simplicio Mendes Que são encarregados de vacinar Estão vacinando a região Tomei, mãe, senhor Tito, não deveria tomar a tua também, não? Ah, cunhada É, eu já tomei, ó Tomei mais velho que papai, mamãe É, que o pai da Gita Você vê, eu vou mandar pra Gita, lá em São Paulo Dizer que o pai Tomei, gente Tomei, pessoal da saúde Tomei, viu, gente Tá feliz, mãe? Se alegre aí, mãe Tomei Tomei, mãe Tomei, mãe Tomei, quem já tomou as duas horas Tomei, não Não Isso aí é lancado É, lancado Não Não está com isso, não Isso aí é que talvez... Pai também, está mais aliviado, pai? Aí já era Mais ou menos Mais ou menos E também é de jeito que tomou água É, pelo menos a gente Acredita que está Está... Eu quero que venha logo pra vocês Tomei, cuidado, diz que é pra gerir ali É, verdade É, da glória Eu espero que Deus Venha logo, logo pra vocês Depois vai virar da gripe Eu fico mais satisfeito com a gripe Vamos tomar É, né? Está certo Vamos tomar Se Deus quiser Logo, logo Nós vamos tomar Valeu Valeu